Quase toda a bancada federal do Maranhão estava presente, assim como muitos prefeitos de cidades que estão dentro da área abrangida pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevaspe. O encontro serviu para orientar principalmente os prefeitos, no que diz respeito à tentativa de convênios com a empresa estatal. Vamos dar os esclarecimentos que os gestores municipais precisam para de fato fazer com que a população dos municípios possa ser beneficiada com maior celeridade. Segundo a presidente da Codevaspe, muitas prefeituras que podem ser beneficiadas com recursos da empresa buscam fazer convênios. Por isso, a importância de se prestar orientações aos gestores. Então é uma oportunidade que nós estamos proporcionando para as prefeituras de conhecer um pouquinho mais de como acessar esses benefícios do governo federal e mais que isso, de como acessar as emendas parlamentares que tanto os senadores, os deputados federais do Estado, eles têm disponível junto ao Congresso e podem viabilizá-los para execução de ações nas suas cidades. Para se ter uma ideia, os acordos fechados podem beneficiar desde o grande agricultor até aquele que faz plantação de subsistência. Não é somente este setor que pode ser beneficiado. Aqui vai desfilar a questão de criação de pequenos animais, aqui vai ver geração de poços, cisternas, meios para poder interagir com as bacias leiteiras, o caju, enfim, inúmeras situações que é preciso que a gente conheça mais de perto. O assunto também interessa a bancada federal, porque ela está mais próxima do topo da Codevaspe. Além disso, os deputados são constantemente procurados por prefeitos para conseguir recursos aos municípios e encaminhar emendas parlamentares que beneficiem as cidades. A iniciativa da Codevaspe é muito importante, uma vez que ela já iniciou esse processo justamente com a bancada maranhense na penúltima reunião que nós tivemos, buscando a união dos parlamentares federais para trazer recursos, principalmente para recursos para aqueles que mais precisam, que é o nosso homem do interior, o nosso homem do campo, que tanto precisa de desenvolvimento. Obrigado.